Democrata e Patinga entram em campo daqui a pouco às oito e meia da noite em jogo decisivo da repescagem do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no Mamudão aqui em Governador Valadares. A gente vai pra lá conversar ao vivo com o Roberto Tomaz, que eu já sei, Roberto, que você tem novidade pra mostrar pra gente aí da Rosvaldo Cruz. Boa noite. Oi, Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o MG Record. Acorda essa segunda-feira, dia de festa, quem sabe pra torcida do Democrata que precise muito de uma vitória hoje num placar no mínimo de dois gols de diferença. Nesse momento a delegação está chegando na rua Osvaldo Cruz com a famosa Rua de Fogo programada pela torcida do Democrata. Nesse momento chega a delegação para a partida de logo mais contra a equipe do Ipatinga, que já chegou na rua Osvaldo Cruz. Então, a delegação está chegando primeiro, o Democrata veio logo após. Momento de muita festa que eu quero mostrar pra vocês a torcida que está aqui desde cinco horas da tarde. É isso mesmo. Tinha gente que veio nove da manhã e ficou até cinco da tarde e já emendou de cinco até a hora que desse o Democrata permanecer no módulo um do Campeonato Mineiro. É a nossa esperança e a esperança de todos aqui. Placar, Saulo, hoje mínimo de dois gols, três pra não precisar de nenhuma combinação de resultados. Então, a gente espera um ótimo jogo pra daqui a pouco, às oito e meia da noite, no estádio José Mamundi Abas, o Mamundão. A torcida do Democrata, como você vê, já trouxe até caixãozinho já do Ipatinga, com a esperança é que vai permanecer no módulo um do Campeonato Mineiro. Já a delegação do Ipatinga passou muito rápido por aqui, bem discretamente. Não posso chamar as imagens agora, é você que está acompanhando, vê a delegação que chegou muito discreta, a torcida também respeitando um trato com a polícia militar pra não oferecer nenhum tipo de resistência e nem mesmo estragar o espetáculo. A gente sabe que qualquer tipo de violência poderia atrapalhar e muito o jogo de hoje. Além do mais, o Democrata teve que levar uma punição por qualquer tipo de situação sangrenta que pudesse ocorrer. Então foi tudo respeitado, a partida está confirmada para as oito e meia da noite. Daqui a pouquinho eu entro de novo com vocês, trazendo outros detalhes também sobre a escalação da Pantera, que vai enfrentar a equipe do Ipatinga nessa festa de hoje. Quem sabe a permanência da Pantera para o módulo um de 2025, Salve. Ok, Roberto, a gente torce pra isso. Me perdoe o público do Vale do Aço, mas a minha torcida é para o Democrata permanecer no módulo um. do Campeonato Mineiro em 2025. Até daqui a pouco, Roberto.